E aí rapaziada, estamos aqui, mais um vídeo aí no canal, glória a Deus, muito obrigado você que nos assiste, você que é inscrito, você que tá chegando agora, se inscreva também, estamos aí com mais um vídeo, com uma parte bem legal aí do nosso quadro do skate for fun, que tá bem diferente, como andar de skate na quarentena. E aí, vamos se reinventar, o skate ele propõe isso pra gente, não é não? Então, meu, já fica aí, assiste até o final que tá da hora o skate for fun de hoje, temos convidados aí, deixa aí nos comentários o que você tá fazendo nessa quarentena pra tirar o tédio, né, e saciar a vontade de andar de skate. Coloca pra gente aí, não esquece de seguir a gente lá no Instagram, arroba Skate by Faith, arroba Rafa Underline Skate Border, tem bastante coisa lá também, marque a gente, acompanha a gente nas redes sociais, no Facebook, Skate by Faith, acerta a nossa página lá, tem bastante coisa legal, tem exercício também que dá pra fazer com skate, rapaz, tá muito louco. E olha que bonito, como o salmista, lá em Salmos 40, 17, o Senhor fala ali, Quanto a mim, sou pobre necessitado, mas o Senhor preocupa-se comigo, tu és o meu socorro e o meu libertador, o meu Deus, não te demores. Olha que da hora, a confiança nele aqui, apesar de ser algo difícil que eu tenho entendido, que descansar, né, confiar e deleitar no Senhor é mais importante, Ele fez tudo por mim, eu apenas preciso confiar, então confia, confia, o nosso socorro vem do céu, o Senhor ama você do jeito que você é, Ele só não te deixa do jeito que você está, confia e o mais Ele fará. Fica com o vídeo, Deus abençoe, é nóis! Fica com o vídeo, Deus abençoe, é nóis! Fica com o vídeo, Deus abençoe, é nóis! Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.